Primeira notícia foi, Siqueira é demitido da RedeTV. Mentira, mas mentira a semana todinha. E tinha gente, ah, é! Na segunda-feira eu estava eu aqui, boa tarde, boa noite. Siqueira perde a conta no Instagram, ah, é! Siqueira perde 70 patrocinadores. Tem patrocinador que eu nunca falei o nome, tinha vontade de falar. Que eu não sabia nem que eu tinha. Um, eu era bilionário e não sabia. Siqueira perde 70, ué? Eu jesui, eu recebo jesui. Se votar metade do que disseram, eu estou bilionário, bi. Agora meu jatinho sai. Em nome de jesui, sai. Sabe? É porque esses caras que não fazem nada na vida a não ser falar mal, falar mal, falar mal, vivem de likes e de curtição, de gente que não tem muito o que fazer, ou se ocupa na internet. E são pessoas que estão usando a internet da empresa onde trabalham, na loja. O movimento está fraco, quando não está, está ali atrás. Usando o Wi-Fi da loja, do shopping, da rodoviária, do aeroporto. É o cara que não está nem para nada. E sabe por que ele não está nem para nada? Primeiro, ele não tem filho. Preocupação nenhuma com ele. O que ele ganha, ele gasta hoje. Ele pode ir para uma balada, torrar o dinheiro todinho no final de semana e comprar a roupa que ele quer, o perfume que ele quiser. Não tem família. O que tinha, talvez, se fosse a mãe. A mãe foi embora. Então, ele não tem preocupação com nada. Nada. Então, vai gastar o dinheiro. Vai envelhecer. Espero que você envelheça bem. E a madureza também. Eu aprendi, levei muita porrada. E levo porrada por falar o que eu penso. Falar demais. Errei, erro e vou errar. Errei, erro e vou errar. Pago também. Mas que Jesus Cristo te ilumine. Que te dê juízo. Porque se você não acordar agora, você vai torrar o seu dinheirinho. Você vai envelhecer sozinho. Esse é que é o pior. Sozinho. Porque sua companhia, uma hora, vai ter que ir. Seja pela porta da frente, ou seja, o chamado divino. Isso é normal. Eu vou ter que ir embora um dia. Ou minha mulher vai ter que ir embora um dia. Isso é normal. E se você não se prepara, se você não tem nada para fazer, você não fez nada na vida. Você não fez nada. Então, como você não tem essa obrigação, mas eu tenho. Todos nós aqui temos. Então, parabéns a você da internet. Você que escreve aí nesses sites. Como vocês mentem. Como vocês mentem. Olha, mas o bom é que está tudo aí. A prova está aí. Demissão. Perdi a conta. Perdi. Deixe de mentir. Isso é feio. Vocês vão perdendo. Cada dia mais a credibilidade. Se é que vocês tinham.